Fátima Bernardes encontra William Bonner em apresentação dos filhos no teatro. Ex-casal prestigiou os trigêmeos no Shopping Fashion Mall, zona sul do Rio de Janeiro, neste sábado. Fátima Bernardes e William Bonner foram vistos juntos neste sábado, 17. A apresentadora, que já havia o encontrado no enterro de seu ex-sogro e em uma apresentação de jazz, esteve na companhia do jornalista para assistir uma apresentação de fim de ano dos trigêmeos no teatro do Shopping Fashion Mall, no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a agência responsável pelas fotos, Bonner chegou sozinho ao local e ao encontrar a ex-mulher, acompanhada pelos pais, Amanço e Eunice, ficaram conversando, por um tempo. Após a apresentação dos trigêmeos, Vinícius, Laura e Beatriz, os dois caminharam em direção ao estacionamento do Shopping, na companhia de amigos e da família. E, por lá, se despediram. No mesmo dia, Fátima curtiu o show de Lulu Santos no Metropolitã, na zona oeste da cidade.